Hoje eu vou chamar o seu Vitor pra me ajudar a achar qual que é o youtuber pela voz. Sim, a gente vai ouvir a voz dos youtubers e tentar acertar qual que é. Mas antes, eu sou a Alessandra Sando. Já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, que é muito importante. E vamos comigo pra ver se a gente consegue acertar ou não qual que é o youtuber, hein? Seu Vitor, você tá preparado pro dia de hoje? E o que vai ter hoje? Você não me falou nada. Hoje a gente vai ter que acertar o youtuber pela intro dele. Pelaquele começo de vídeo, tipo... Oi, pessoal! Tudo bom? Ah, entendi. Mas pelo menos vai ter a voz do youtuber. Sim, vai... Esse mapa aqui, ele tem adicionado todos os sonhos do youtuber. E a gente vai ter três opções. Dessas três, a gente tem que acertar qual que é o certo. Você manja? Hum... Mais ou menos, hein? Eu não sou muito bom em identificar a voz, não. E nem a intro. Nem eu, nem eu. O máximo que eu sei é daquele que é assim, ó... Fala, bonecos e bonecos! É verdade, mas ele não é mais Minecraft, né? Então, mas só que os youtubers que foram adicionados nesse mapa são antigos, tipo de 2012, entendeu? Então possa ser que tenha também o Resende, possa ser... Será que tem o Lopers e o Rafael? Hum, eu acho que deve ter, mas o Lopers e o Rafael sempre falam o nome deles na intro. Mas é cortado, eu acho, os áudios. Ah, então, mas eu acho que o deles, se tiver aí, vai ser fácil, hein? Ah, então vamos tentar. Será que tem você, seu Victor? Eu tô curiosa pra ver se tem você. Será que vai ter, ó? Vai, vamos começar. Tá, fase 1. Ó, a gente ainda não errou nenhum, então ainda tem aqui. Ó, as opções parecem ser fáceis, né? Porque esses youtubers aqui tem voz diferente. É, em verdade. Então, ó, esse aqui eu conheço? Esse aqui eu sei quem que é. Esse também eu conheço, o Jazz Ghost. O Rua, o Rua mora perto de nós, Vitinho. Esse João aqui? Aham, ele é de Londrina. Sério mesmo? Aham. E o Poké. Poké, Poké. Será que é assim que fala? Não sei, acho que deve ser Poké, sei lá. Tá, ó, aqui tá o botãozinho e clicando nele a gente ouve o som. Tá preparado? Eu tô, vai. Vai. Ah, meus queridos, é que quem fala é o... Serem muito bem-vindos a mais um vídeo. Tá difícil, eu não sei o que que eu vou fazer. Vixe. Eu acho... Ah, eu não sei. Eu acho que talvez pode ser o Jazz Ghost, hein? Não, o Jazz Ghost não é porque a voz dele é um pouquinho diferente. Eu tô entre o Juan e o Poké aqui, ó. Mas o Jazz Ghost, ele começa assim também. Ah, meus queridos, é que quem fala é o... Serem muito bem-vindos a mais um vídeo. Não é o Jazz Ghost. Meu, quase que dá pra ouvir o que que ele fala, o nome dele. Quase que dá pra ouvir, seu Vitor. Ah, meus queridos, é que quem fala é o... Serem muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu acho que deve ser o João. Será? Deve ser o Poké. Eu acho que é esse aqui. Ah, não sei não, hein? Eu acho que deve ser o João aqui, ó. Vai, chuta lá pra ele ver, então. Aí, deixa eu ver. Você tem que entrar nesse portalzinho na frente dele, hein? Ah, na frente dele. Acertei! Seu Vitor! Acertei! Você acertou. Tá, agora a gente tem o Portuga. Seu caso é fácil. E o Venom. Venoninho, é que estreme. Esse aqui é Portuga mesmo? É o Portuga. Não, mas ele é português? Não, o Português não é português, não. Porque, ó, se tiver sotaque de português, é esse daqui. Certeza. É bem mais fácil, né? Vai, vamos lá. Vamos ouvir o áudio, então. Ah, isso é fácil! Isso é fácil! Ah! Seu Vitor, eu fui entrar depois do C e deu ruim. Bom, seu Vitor, você viu que deu ruim aqui, né? A gente errou duas vezes, porque deu problemas aqui no mapa. Deu, deu ruim, mas vamos ver aí o... Tá, vamos ver. Eu acertei dois, né? E você acertou um só, mas eu tô com dois erros aqui agora. Ah, é porque é conjunto, entendeu? Aqui nós erramos juntos. Ó, agora eu acho que também vai ser um pouquinho mais fácil, porque o Educoff, o Baixa Memória, eu conheço. Hum, conhece mesmo? Eu conheço, eu conheço a voz deles. Tá, então vamos ver aqui. Você vai apertar ali ou pode apertar? Tá, tanto faz, vai. É o Baixa, eu acho que é o Baixa. Não, pera. É o Baixa? Ah, não, é o Davi. É o Davi, falou Davi, vai pro seu Vitor, entra aí. Uh! Uh, acertamos! Agora é meninas! Júlia, mas negu! A Sherry, ah, a Sherry, ela tem a voz bem fininha mesmo. É, ela fala... Amanda, essa aqui, eu não acho... Eu também não conheço, não. A Júlia, eu acho que eu já vi um vídeo dela. É. Sim! Ah, essas duas viram tão fácil. Ah, mais ou menos. Essas duas viram tão fácil. Mais ou menos. Vai, aperta lá, aperta lá. É a Sherry. Não. Não é a Julinha, não é a Julinha Mine Gear. Será que é a Sherry? Oi, quem fala é... Eu acho que é a Júlia. Não, não é a Júlia, não. Eu acho que não é. Eu acho que é a Júlia. A voz não tá tão fina, seu Vitor. Não, espera. Mas a da Mine Gear também é... Também é fina, não é? Mais ou menos. Eu acho que é ela. Vamos ver. Ah, erramos. Ah, que raiva! Quem será que era? Ai, seu Vitor, você tá entrando errado. Primeiro. É no João. É. Primeiro João. Agora sou casa. E depois o Davi. Davi. E agora é onde nós parou. Agora é o ruim, hein. Será que é essa Amanda aqui? Não é a Júlia. Será? Vai na Amanda então, seu Vitor. Era ela mesmo. Era ela. Nossa, o Maiko. Denzelcraft. Maiko, eu gostava tanto de ver o Maiko. O Luquim também. Eu gostava muito de ver o Luquim. E o Maiko. Então essa vai ser fácil pra você. Ah, será? É porque assim, vai ter porque eu não vejo o vídeo deles, mas eu assistia muito eles. Ah, não. Mas eu acho que você deve lembrar. Ah, vai, Vitor. Toca. Salve, galera. Suave. Quem fala é o... Ah, menino Mike aqui. É ele mesmo? É ele. Então vai, então. Mentira! Como não era? Ah, mas é igualzinha, seu Vitor. Impossível. Não acredito. Davi agora, né? É, o Davi. Eu não acredito, eu tô revoltada. Eu estou revoltada. É a que era Amanda, né? Eu acho que era, não me lembro. Eu também não me lembro. Vai, eu acho que era sim, eu acho que era sim. Ah, é? Não é o Mike. Ah, então deve ser o Maiko. Não é possível que seja o Michael. Será? Ó, você conhece os três. É o... É o Maiko. Não é possível. É o Maiko, será? Não é possível que não seja o Maiko. Ah. Então, fulei. Acertou, finalmente. Gente, tem um daqui, o Sr. Pedro. Olha o Sr. Pedro aqui. O Stux. Olha o Stux. Nossa. Isso aqui é nostalgia, hein, Sr. Vitor? Eu só não conheço esse óleo. Agora, o Stux e o Sr. Pedro já vi. É, eu já vi também. Mas eu não lembro muito bem da intro dos dois. Eu não lembro da intro de ninguém. Nesse vídeo, eu defini o seguinte. Eu não lembro de nada. Eu acho que eu vou ter que prestar bem atenção nas vozes, assim. Pra ver se a gente tenta descobrir. Eu vou apertar pra você, então. Você vai tentar essa sobre o Stux. Eu não, tem que ser. Nós dois. Nós dois, nós dois. Nós vamos, vai. E aí, gente? Eu tô trocando uma olhada em tampão. É Stux. É Stux. É Stux. É Stux. Ah, Stux. Aí. Julia Mine Gear de novo ali, ó. Cherry Heart aqui de novo. Nossa. E a Flox. Complicou, porque a Flox e a Cherry tem voz fina. A Julia também, hein? As três. Mais ou menos. Aí vai ser difícil, seu Vitor. Olha aqui, peraí. Vamos ver. Uh, olha. Vamos ver. Ah, Mine Gear. Mine Gear. Vai então. Aê! Eu sabia que você ia acertar, seu Vitor. Ah, eu sou muito bom. Eu sabia que você ia acertar, porque eu sou ruim, entendeu? Ah, entendi, entendi. Ó. Ó, Rei Croni, Mike de novo aqui, o TangerCraft e o Poké. Pelas, pelas, pelas lógicas. Vamos pelas lógicas. O Mike já foi. Já foi. Então, vai ser entre Poké e Rei Croni. Hum, é verdade. Tem essa lógica aí também, mas pode ser o Mike novamente. Será que de novo adicionar o mesmo áudio não é possível? Eu acho que pode ser. Ai, eu tô até com medo. Vamos lá, então. Ó, vou ver aqui, ó. Meu povo, estamos com mais um vídeo, pessoal. E dessa vez aqui, tem mais um vídeo de Minecraft aqui pro canal. Não sei quem que é, não. Nossa, eu me dou. Vai lá no Poké aí, vai lá, vai lá. Tá, eu tô indo na sua, Subito. Ah, vai lá, vai lá. Errou! Ah, vai lá, vai lá. Vamos lá. Tchau, tchau.